A vigésima edição da abertura da safra de citros realizada em Montenegro contou com um coquetel especial com produtos à base de citros. As receitas foram produzidas pelos grupos de mulheres do município que nos ensinam a fazer cueca virada de laranja. Após a cerimônia de abertura, os convidados prestigiaram um coquetel com alimentos à base de citros. Cueca virada, gominho de bergamota, mousse de limão, cri-cri, salaminho com geleia de laranja. Todas essas delícias foram preparadas pelos grupos organizados do lar. Grupos de mulheres do município em um trabalho em conjunto especialmente para o evento. E nós acompanhamos os preparativos. Nós estamos na localidade de Santos Reis, no município de Montenegro, onde lideranças de vários grupos de mulheres estão produzindo receitas à base de citros, que serão servidas durante o coquetel na abertura da colheita dos citros aqui de Montenegro. Esse grupo está fazendo a receita de cueca virada de laranja. E a dona Nilva vai nos ensinar como fazer essa receita, né dona Nilva? Como é que está sendo participado esse processo aqui para vocês? Está sendo muito bom porque a gente conversa, a gente brinca também, né? São os quantos grupos, mas a gente se conhece quase todos, porque a gente participa de muitos que nem teve esse dia o encontro da família rural, daí que até foi a gente que fez o almoço, tem o dia do amigo. E vocês estão numa verdadeira maratona aí, desde ontem, fazendo um grande número de receitas para oferecer aí para o público que vem prestigiar o evento. Sim, e aí nós aqui estamos fazendo cueca virada com suco de laranja também. Rogéria, como é que foi desenvolvido esse trabalho que está sendo realizado aqui hoje? Bom, essa é a vigésima edição da abertura da colheita da safra de citros, que acontece todo ano, né? E esse trabalho é desenvolvido numa parceria entre a Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também a Prefeitura Municipal. E os grupos organizados do lar que tem aqui em todas as comunidades de Montenegro, onde hoje as lideranças estão aqui fazendo as receitas que serão servidas no coquetel lá na abertura da safra de citros. Importante a gente ver essa mobilização, né? Um grande número de mulheres reunidas produzindo também um grande número de receitas, né? É, eu acho que isso aqui é a resposta de todo um trabalho que é desenvolvido no município, onde a Emater é o município mais antigo, assim, que tem a Emater, né? Então a gente tem aqui lideranças de todos os gols que são chamados, grupos organizados do lar, fazendo esse trabalho e a gente vê a dedicação e o amor delas com isso e isso é emocionante para nós enquanto pessoas organizando esses grupos de trabalho. E quanto às receitas, a gente tem em torno de 15 receitas que são feitas, uma grande quantidade e também as pessoas, as receitas são todas à base de citros. Como é a abertura da safra de citros, nós teremos, por exemplo, linguiça com uma geleia de laranja com pimenta, bolos com geleia de laranja com pimenta, né? Até para mostrar que o citros é uma coisa muito versátil. Nós podemos usar tanto na culinária doce quanto na culinária salgada. E esse é o objetivo disso, é mostrar que nós podemos consumir citros, seja de natura, seja através de geleias, seja através de doces, seja através de salgados, bolos, como a gente vai mostrar hoje para as pessoas, para incentivar o consumo dos citros. Para fazer a cueca virada de laranja, você vai precisar de dois ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de suco de laranja, uma colher de fermento em pó, duas colheres bem cheias de nata e farinha de trigo até dar o ponto, por volta de 650 gramas. E para polvilhar, uma xícara de açúcar e duas colheres de canela. É dois ovos e uma xícara de açúcar, uma xícara de suco de laranja e uma colher de fermento. E duas colheres de nata bem cheias. E aí a farinha mistura e bota a farinha até dar o ponto. Aqui a senhora já está com a massa, então, no ponto, né? Sim, elas já estão abrindo, já estão cortando ali. Cada uma fazendo uma parte do processo aí, fazendo todas as etapas. Abre com o rolo, não muito fina, né? Depois corta. Corta em casa assim, um pote fininho no meio. Passa por dentro aqui. Corta em casa assim, um pote fininho no meio. O próximo passo é fritar na banha até dourar. O segredo é ficar mexendo para ficar uniforme. Depois, colocar em um recipiente como esse, para tirar o excesso de óleo. Agora eu estou aqui com a Jaciara, agricultora do Grupo Organizado do Lar Viver e Aprender. E está dando sequência aí a essa receita. Depois de frita, então, a cueca virada passa pelo açúcar, né, Jaciara? E esse açúcar tem um diferencial, né? Conta pra gente. Exatamente. Os pratos começaram a ser trabalhados desde ontem. E aí, ontem a gente aprendeu, né, como de costume de praxe, a gente fez a casquinha de bergamota. E aí, como a gente faz a casquinha cristalizada, bem parecida com um cri-cri, sobra açúcar. Para a gente poder estar fazendo esse reaproveitamento do açúcar, a gente está usando ele mesmo para poder pôr nas nossas cuecas viradas. Acrescentamos apenas um pouquinho de canela e aí, esse é o diferencial. A receita também já é diferente, porque na receita vai o próprio suco da laranja ou da bergamota. Aqui foi usado o suco de laranja e na casquinha, então, né, a gente acabou no açúcar, aproveitando também, então, o açúcar da casquinha. É esse o diferencial para a nossa vigésima abertura da safra de cítricos. É importante esse reaproveitamento, né, mas quem está em casa, por exemplo, não fez o cri-cri, não tem esse açúcar do cri-cri, como faz esse açúcar? Aí, na verdade, tu pega o açúcar que tu tiver em casa, de preferência o refinado, né, por ele ser mais sequinho e fininho, e aí tu acrescenta do teu gosto. Tu pode pegar só a própria laranja e raspar ela, se tu quiser que fique com o aroma e o sabor da bergamota ou da laranja, e põe com canela. Aí, praticamente, tu vai colocar uma xícara de açúcar para umas duas colheres, mais ou menos, de canela, e aí mistura e faz o mesmo processo. Então, a cueca virada já prontinha, né, já vamos pegar uma aqui e experimentar. Uma delícia! Crocante por fora, né, maciozinho por dentro, muito bom. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br emater.rs Então, vamos lá. Obrigado.